Senhor presidente, senhores deputados, galeria, profissionais de imprensa, amigos que nos assistem pela TV Assembleia, povo do Maranhão. Eu venho hoje aqui nessa tribuna apenas para registrar um pedido, uma indicação que fiz para a comunidade do entroncamento, que é uma comunidade, é um povoado, mas já podemos chamar de distrito, tendo em vista que é uma comunidade que já possui mais de 20 mil habitantes e que também, inclusive, passa por processo, a tentativa de emancipação. Mas eu fiz essa indicação, encarecidamente, fazendo esse pedido, essa solicitação, pedindo o apoio, o apoio do governo do Estado, da Secretaria de Infraestrutura, tendo em vista que há mais de sete anos que essa comunidade sofre pela falta de políticas públicas e, em especial, a falta de infraestrutura. Então, eu venho a essa tribuna mencionar algumas avenidas da comunidade, como a Avenida Santa Terezinha, Rua da Estrela, Rua São João, ruas e avenidas da comunidade do entroncamento, que, há quase dez anos, não possui nenhum tipo de política pública, principalmente voltada para a infraestrutura. E precisamos acordar para a necessidade de olhar, de ter um olhar especial para o distrito do entroncamento, tendo em vista que é um distrito que é cortado por duas BRs, duas grandes BRs, é um distrito que possui estrada de ferro, é um distrito que dá acesso a grandes, importantes e praticamente boa parte das cidades do nosso Maranhão. E eu peço, muito encarecidamente, que o nosso governador, governador do Estado, secretário de infraestrutura, tenha um olhar especial para o distrito do entroncamento. Eu queria, também, aproveitar para mencionar aquilo que o deputado doutor Iglesio já falou a respeito da reunião que tivemos ontem com o secretário doutor Lula na Secretaria de Saúde. Reunião muito proveitosa a respeito de solucionar a situação do hospital de Matões do Norte. Mas, também, mencionar que, durante todos os momentos, a gente percebe o diálogo respeitoso e a boa vontade da Secretaria de Saúde em tentar solucionar essa demanda. Inclusive, a reunião de ontem, também percebemos a parceria e o diálogo por parte dos secretários municipais, que, também, estão juntos engajados em procurar solucionar, da melhor forma possível, essa situação do hospital de Matões. Então, saímos da reunião muito felizes, com duas possíveis propostas de resolução dessa demanda. Por fim, eu quero aproveitar, também, e desejar um feliz aniversário e parabenizar a cidade de Presidente Vargas, que, hoje, completa 53 anos. É uma cidade que faz parte da região do Vale do Itapecuru, é uma cidade vizinha à nossa cidade, uma cidade que eu tenho total carinho pelos amigos que tenho lá, pelos conterrâneos que tenho lá. É uma cidade que eu costumo estar visitando sempre. Então, aqui, eu quero desejar um abraço a todos os munícipes e conterrâneos da cidade de Presidente Vargas. No mais, me sinto satisfeito, meu muito obrigado, e um ótimo dia a todos vocês.